Olá família, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Onde no conteúdo de hoje, família, eu separei aqui pra vocês alguns cortes das palavras do Samuel Lott, diretor da Minas Arena, responsável pela administração do Mineirão e também separei alguns cortes das palavras do Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro e o principal responsável entre a negociação envolvendo o Mineirão e Cruzeiro. A gente sabe que é uma conversa muito demorada, a gente sabe que é uma negociação que não tinha mais expectativa porém tá tudo certo. Dia 28, no máximo até dia 28, os contratos serão assinados e o Cruzeiro vai voltar a mandar os seus jogos no Mineirão. A primeira partida que o Cruzeiro deve voltar a jogar no Mineirão deve ser contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Pelo menos é o que é previsto pelo Cruzeiro neste momento. Eu até citei aqui com vocês que uma das soluções pra ficar bem entre Cruzeiro e Minas Arena seria a mudança do gramado para sintético. E o próprio Samuel Lott respondeu sobre o gramado durante os cortes. Ele detalhou muito bem a negociação com o Cruzeiro. Se liga, família, nos cortes que eu separei pra vocês. Essa é uma das poucas datas que em função do anúncio do Cruzeiro, do acordo de fidelidade com a América pra jogar na Arena Independência, ainda estão pendentes. Então, até o momento, o evento continua acontecendo no Mineirão. O secretário quer promover o encontro pra ver se é possível a gente compatibilizar essas agendas. E nós também contamos com a ajuda do Cruzeiro e da Federação. Quem sabe pudermos dar essa data de um evento tão importante no futebol pra compatibilizar as agendas mais uma vez. Sobre o gramado, Samuel, o que você pode falar pra gente sobre essa questão do estado, possibilidade dessa questão do gramado híbrido, que tem uma relação boa em casas que tem eventos também, em estados que tem eventos? Bom, historicamente, o Mineirão se transformou numa agenda de eventos e de jogos. E a gente sempre priorizou a esplanada pra esses eventos. Esse ano, que é um soluço nessa história de planejamento, os eventos foram programados em função da falta de jogos. Então, eu acredito que agora o nosso momento é devolver a esplanada, a principal vocação dela pra receber esses eventos e preservar cada vez mais o gramado natural. Não passa pela cabeça do Mineirão hoje sair dessa tradição e colocar um gramado sintético. Preferimos priorizar a esplanada para os eventos e poucas oportunidades de grandes eventos de grande público, ocupamos o gramado do Mineirão. Samuel, vocês disseram que a construção de com o Cruzeiro está bem encaminhada. O que vocês decidiram? O que não estava tão certo que agora está chegando o acordo? O que você pode dizer pra gente? Olha, eu destaco aqui a mediação da CEINFRA, que foi primordial através do secretário Pedro Bruno, que fez um trabalho primoroso exatamente pra entender onde estão ali as... como aparar as arestas. Então, eu acredito que houve avanços. Nós temos também um deadline, próximo dia 28, que é uma pressão que a gente está fazendo pra que esse acordo seja finalmente assinado e divulgado aí pra toda a imprensa quais seriam as diferenças desse novo contrato. O que está faltando pra fechar? Eu acho que falta mesmo agora... nós mandamos hoje, pouca... uma hora antes dessa reunião, nós mandamos pra CEINFRA, pra que a CEINFRA lêsse a nossa proposta. A proposta colocada pro Cruzeiro, ela traz algumas... a Minas Arena tem que abrir mão de algumas receitas pra serem compartilhadas. Nós entendemos que há um limite nisso no direito público, uma vez que é uma PPP, mas a CEINFRA tá muito empenhada em trazer todos os órgãos de controle, trazer também a Procuradoria do Estado pra entender se é possível assinar um contrato dessa forma, de forma com segurança jurídica pra todas as partes. A Minas Arena estaria disposta, então, a ceder em alguns pontos? Cedemos. Basicamente, os grandes pedidos do Cruzeiro estão contemplados nessa proposta, mas a gente precisa de uma análise jurídica pra que a gente tenha segurança jurídica pra seguir em frente pra todas as partes. Ô Samuel, então, em seus últimos discursos, você falou que a Minas Arena não ia se flexibilizar por conta do acordo que já tem com o governo. Então, esse discurso agora muda um pouco? Vocês estão dispostos a flexibilizar um pouco pra poder fechar esse acordo com o Cruzeiro? Na verdade, a gente continua na regra do contrato, né? Então, essa flexibilização, ela precisa de uma aprovação jurídica maior. Controladoria, tribunal de contas, né? O Estado tem que colocar a máquina pública pra entender se não estamos aqui cometendo alguma improbidade administrativa, uma vez que estamos falando de uma PPP. Então, essa é a seriedade de uma proposta comercial. Nós não somos uma empresa privada que não tem limites, né? A gente precisa seguir as regras do direito público e do contrato de PPP. A figura da CEINFRA fez uma mediação brilhante, tem sido muito ativo e acredito que a gente não estaria no ponto que estamos hoje se não tivesse tido a intervenção deles. Por isso que a gente, inclusive, solicitou formalmente que eles continuem nessa mediação ativa até o dia 28, que é a data proposta pra que a gente finalmente chegue a um acordo definitivo Minas Arena e Cruzeiro. Bom ressaltar que na data de hoje não temos ainda um acordo final, então houve avanços, mas ainda tem temas a serem discutidos, ainda tem questões a serem analisadas e estamos confiantes que isso vai acontecer na próxima semana. É, eu acho que depois do acordo estar 100% firmado, a gente vai divulgar e dar transparência a todas as cláusulas. Eu acho que agora não faz sentido a gente debater publicamente sobre as cláusulas, mas assim que tudo estiver vencido, certamente a gente vai dar transparência a isso. Pô, Gabriel, o Samuel Lodge fala tudo. Eu acho que seria um símbolo da nossa ineficiência a gente não conseguir jogar o clássico cruzeiro e atlético dentro do estado de Minas Gerais. Então, no que depender do Cruzeiro, a gente vai fazer um esforço tremendo pra que o jogo seja aqui, inclusive com solicitação de mudança de dados pro CBF. Gabriel, no dia 28... Seria prioritariamente a casa do Cruzeiro. A gente não tem quebra do contrato com independência. Já existe uma série de previsões contratuais e cláusulas que permitam flexibilidade pra gente. O que a gente busca e o que tentamos a todo momento é um respeito ao Cruzeiro, ao que o Cruzeiro representa pro Mineirão e acho que um passo foi dado, que ainda não é definitivo, mas um passo foi dado, um passo importante. Bom, Gabriel, agora, caso o contrato seja acertado no dia 28, já teria alguma previsão de dados, já teria alguma estimativa, por exemplo, pra algum jogo de retorno ao Mineirão? É, a gente vai divulgar o calendário, eu acredito que a gente possa divulgar o calendário que já foi acordado aqui. Existem alguns bloqueios, principalmente de curto prazo, por eventos que já acontecem, mas a gente já tem as datas que possivelmente a gente conseguiria jogar. Se eu não me engano, o primeiro jogo seria o jogo do Fluminense. Bom, Gabriel, lá na Assembleia você disse que vai chegar em um acordo, a Minas Arena tinha que ceder alguns pontos em linhas gerais. Você tá percebendo isso? Você não pode divulgar detalhes, mas percebe uma boa vontade por parte da Minas Arena? É, eu percebo uma boa vontade, falta documentar e dar segurança jurídica. Então, boa vontade já aconteceu no passado e a gente não teve também o acordo final. Então, eu espero que a gente consiga sacramentar isso através de um documento jurídico que dê segurança pras partes. Gabriel, só pra complementar, na audiência pública, o professor Greito apresentou um cronograma de que das 19 datas de jogos do Cruzeiro no Mineirão, apenas 9 estariam liberadas. É dentro dessa expectativa? Pode ser que isso aumente? São só esses 9 jogos mesmo que estariam disponíveis? Não, pode ser que aumente. Depende de negociações que vão ser feitas tanto pela Minas Arena com eventos que já estão bucados, quanto um pedido também do Cruzeiro pra CBF pra mudanças de datas de jogos nossos. Gabriel, o Cruzeiro, vamos colocar que desistiu de jogar o Mineirão contra o Náutico de acordo com a nota, por conta do gramado. Há alguma intenção do Cruzeiro nesse contrato de ter algumas clausas, alguns termos que garantem o bom funcionamento, o bom estado do gramado ali, ou talvez trocar pra um gramado híbrido? Há essa conversa? O bom estado do gramado tem que ser regulado pela própria CBF. Eu acho que não dá pra cravar que tá 100% certo, mas a torcida pode comemorar porque o Cruzeiro vai voltar ao Mineirão. É onde a torcida do Cruzeiro se sente bem. Isso me dá uma expectativa muito grande da gente continuar na primeira divisão. Porque quem fala que torcida não ganha jogo é porque nunca viu a torcida do Cruzeiro com 60 mil apoiando. Eu sei que eles não entram dentro de campo, mas o psicológico, a atmosfera, ela faz todo o efeito. E o Mineirão tem esse efeito. Eu acredito que, com o nosso torcedor, o Cruzeiro possa fazer partidas melhores e consiga continuar no Campeonato Brasileiro Série A. Mesmo que a nossa diretoria fale que o grande objetivo é a 12ª colocação, uma vaga na Sul-Americana, eu acredito que o grande objetivo do Cruzeiro é a permanência na Série A, ainda mais por este elenco. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Fica com Deus e até a próxima. Fui!